Bora fazer uma receita gostosa, rápido e fácil demais? Bora fazer e é agora! Vamos fazer uma deliciosa torta gelada de chocolate e para isso nós vamos precisar de biscoitos maisena. Aqui tem exatamente 280 gramas de biscoitos e 180 gramas de margarina. A primeira coisa que nós iremos fazer é derreter essa margarina e é só colocar 20 segundos no micro-ondas que derrete bem rapidinho. Agora em um triturador ou liquidificador nós vamos deixar esses biscoitos aqui só o pozinho. Eu vou usar esse meu grande triturador aqui e vou colocando aos poucos, né? Colocando os biscoitos aos poucos porque não cabem todos de uma vez. Ele é pequeno, gente, mas ele é potente, viu? Rapidinho tritura os biscoitos perfeitamente. E ó, quem for fazer esse processo aqui usando liquidificador tem que ir colocando os biscoitos aos poucos mesmo, tá? Senão não vai triturar bem. Vai ficar uns pedacinhos de biscoitos grandes, tá? Então, quem vai usar o liquidificador, eu já usei muito, né? Vocês que me assistem aqui há muito tempo sabem que eu já usei muito liquidificador para triturar biscoitos e tem que ir colocando aos poucos mesmo, por mais que caiba. Biscoitos triturados e em uma tigela nós vamos acrescentar a margarina derretida e misturar tudo muito bem. Vai virar uma farofa bem úmida e tem que ficar assim mesmo. Agora vamos precisar de uma forma de fundo removível. Essa minha aqui, gente, ela é grande. Ela é grande para essa receita. Ela mede 27 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Por isso que a minha torta vai ficar assim bem baixinha, tá? Então, se vocês tiverem uma forma de fundo removível menor, é melhor porque vai ficar uma torta mais alta, tá? Mas assim dá certo também, não tem problema não. Vamos passar toda essa farofa para a forma e espalhar bem em todo o fundo com as mãos mesmo, que é para ficar bem uniforme e bem espalhada. Feito isso, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. É bem rapidinho. E enquanto isso, nós vamos preparar o recheio da nossa torta. Temos aqui 340 gramas de cobertura ou chocolate fracionado meio amargo ou ao leite, tanto faz. Vocês podem usar tanto um quanto o outro, tá? Meio amargo ou ao leite. E é bom cortar em pedaços menores, que é para ser mais fácil de derreter. Duas caixinhas de creme de leite e 60 gramas de margarina. Vamos derreter esse chocolate em banho-maria. E ó, gente, finalmente, né? Eu estou derretendo aqui em banho-maria. Vocês que me pedem tanto, tanto, tanto. E é só colocar uma panela com água no fogo e a tigela de chocolate em cima, gente. Eu deveria realmente aqui usar uma luva térmica, né? Mas eu deixei lá embaixo, eu estou com preguiça de pegar. Então, eu vou fazendo assim mesmo. E aqui é só mexer. É só ir mexendo, mexendo o chocolate, mexendo bem devagar, que ele vai derretendo. E quando já estiver derretendo bem, nós vamos acrescentar a margarina e continuar mexendo. Quando derreter todo o chocolate, vamos desligar o fogo, acrescentar o creme de leite e misturar tudo muito bem para virar uma ganache bem linda. Com a nossa base de biscoito já fria, vamos adicionar toda essa ganache linda aqui na forma. E levar para a geladeira por seis horas. Passado esse tempo, a torta já está prontinha e nós vamos agora desenformar. Eu gosto de passar uma faquinha lisa em toda a volta, assim, ó, da torta, que é para não correr o risco de grudar. Agora é só levantar o fundo da forma e colocar a torta no prato que vocês forem servir. Pode ser uma bandeja, pode ser um prato, pode ser um tabuleiro também redondinho. Vamos agora peneirar cacau em pó aqui por cima, que é para ficar mais delícia ainda, mas isso aqui é totalmente opcional, tá? Quem não quiser, quem não gostar, quem não tiver, não precisa. E agora eu vou cortar. É fato, né, que minha coordenação motor ainda não está 100%, mas eu estou cortando mesmo assim. E olhem a lindeza que fica. Tudo fica bom aqui nessa receita, gente. A base de biscoito, o chocolate, tudo. A torta é simplesmente deliciosa e vocês podem fazer para a família de vocês ou para vender. Dá para vender as fatias, né, quem quiser vender em pouca quantidade, ou então dá para vender a torta inteira também. E o preço de tudo, a sugestão de valor para vendas, eu deixo tudo na descrição. Eu sempre deixo todas essas informações na descrição do vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita deliciosa e deixem like para mim para ajudar o canal a crescer, tá certo, meus amores? Um grande beijo, um mega beijo para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.